Não consigo decidir do que vou brincar. Eu sei, Pock. É tão difícil escolher quando se pode fazer tanta coisa. O que será que é isso? Obrigada. Uau, olha só todas essas cartas. É, Zu, o carteiro andou ocupado. Uma para o papai e... Uma pra você, vovô. Obrigado. Uma para a vovó e uma para a Biso também. Nenhuma pra mim? Lamento, mas não, Zu. Olha, Zu, parece que tem mais uma carta. Essa deve ser pra mim. É pro Sr. Zygmour. Quem é o Sr. Zygmour? E por que ele recebeu uma carta e eu não? Esse senhor nem mora aqui. Mora, mãe? Não mora não, Zu. O carteiro deve ter entregado por engano. Eu vou ter que levar de volta ao correio. Ah, eu posso ir, mãe? Eu posso, 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 eu posso. Mas é claro, Zu. Isso. Mamãe, eu achei que estávamos indo ao correio. Estamos, Zu. Ah, olá, amigos. Em que posso ajudá-los hoje? Olá, Sr. Zoe. Esta carta chegou hoje, mas não é pra nós. É pra alguém chamado Sr. Zygmour. E eu não recebi nenhuma carta. Ah, problema de postagem. Acho que vão precisar de um agente de correios pra isso. Só um minutinho. Ah, está aí, Sr. Zoe. É, agente de correio, Zoe. Ah, desculpe. Agente de correio, Zoe. Por acaso tem alguma carta pra mim, agente de correio, Zoe? Olha, eu creio que não, Zu. Deixe-me dar uma olhada neste envelope. E agora, colocamos aqui e está pronto pra entrega. Uau! Pronto. O Sr. Zygmour vai receber a carta através da caixa de correspondência amanhã cedo. Obrigada, Sr. Zygmour. Agente de correio, Zoe. Ah, quer dizer, obrigada, agente de correio, Zoe. Imagina, não por isso. Eu vou montar meu próprio correio. Eu vou me divertir muito entregando cartas, mamãe. Mas que ótima ideia, Zoe. Olá, vovô. Olá, Azul. Ora, mas o que temos aqui? Um correio? É, olha só, vovô. Com os meus próprios selos. Oh, eu gostei. Mas eu ainda não tenho nada pra entregar. Calma, Zu. Não se preocupe. Tenho certeza que podemos encontrar clientes para você. Talvez essa possa ser uma. Ah, está. A escova de cabelo da Bisa. Eu vivo esquecendo de devolver pra ela. Fique tranquila. O correio do Zu vai entregar pra você, mamãe. Ah, isso seria ótimo.